Música Ora viva, bom dia! Então, tem aqui uma receitinha que muita gente, assim, que tem mais idade vai adorar porque nós, antigamente, comíamos muito, que é o molho de chicharro. Pois a minha mãe adorava, minha mãe até com charrinhos miúdos, ela cozia com sarto, outras vezes fazia aquele molho, ela adorava a comer aquilo, aquilo com um pãozinho caseiro que ela fazia, o pão de milho, era tudo de bom. E hoje eu decidi vir aqui fazer esta receita. Então, apeteceu-me, e veio-me à lembrança, e disse, ah, eu vou fazer. Então, eu tenho aqui charros grátis, muita gente diz que é charros canec, é fresquem, quer comprar dois. Estão a ver, tenho aqui, quatro charrinhos grátis. Tenho aqui, batatenha, cebola, alho, pimenta da terra, azeite, um bocadinho de carilho, picachem, um bocadinho de sal, porque o peixe já alvo ali umas pedrinhas de sal, salsa com fartura, ah, eu até nem cortei muito, só tirei os talentos, porque eu gosto de molho, de charros é com salsa assim bem grata. Tenho aqui um bocadinho de vinho branco, e um bocadinho de pulpa de tomate. Quem não tiver, vem, faça na mesma. Minha mãe, às vezes, até punha, era um limão espremito, depois da sopa de charros que está feita, de molho, é a mesma coisa. Tenho aqui a panela, e vamos então, ah, e a água, acho que já filmei tudo, vamos então fazer o nosso molho. Vamos começar então por por aqui um pouco de azeite. a cebola, eu não gosto de picar assim, quando é para muito peixe, eu não gosto de picar cebolamente, o alho. vamos deixar isso aqui, ah, ficar mais, a cebola mais molenha, já vou, ah, a cebola já ficou mais molenha, vamos adicionar a pimenta da terra, um pouquinho de nada dessa frango, um pouquinho de sal, uma vez que o peixe já levei sal. as quatro chicharros foram, ah, quase trezeiros, o charros tem andado mais ou menos em conta, ah. já tevei, peraí, mas agora, não tá muito ruim de preço, tá, peraí, tem. vamos mexer aqui, vamos pôr agora aqui o vinho branco, isso aí. a salsa, bastante salsa, vou deixar que fez um pouquinho para pôr por cima, e vou pôr aqui as batatas, porque sabem que as batatas leva mais um pouquinho a cozer com o peixe. vamos pôr aqui as nossas batatas, já estavam bem lavadinhas, vamos adicionar aqui mais a lenha, quem não gosta de molho, de chicharros grátis, hum, tudo de bom, com sol, e é, 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 não é assim, vamos pôr agora aqui, um pouquinho da lenha, sem, bom, vamos deixar a nossa batatinha agora, levantar ferveira, aqui, e depois já volto. agora com as batatas, ó, mais para cozidas do que cruas, vamos então pôr aqui os nossos chicharros grátis, ó. mais conhecidos por chicharros grátis, ó, mais conhecidos por chicharros de canecos, o peixe de peixe cozido, tem que ser para aquela tendência, vai ficar desfeitos, e não convém. tem aqui assim mais um pinguinho de água, pipa cheia, sem, acho que cá lhe tem, acho que cá lhe tem que tá aqui depois, um pãozinho de milho molhado, ou pão caseiro na semelhanho, hum, tão bom. pronto. e aqui após aí quando começar a ferver, eu vou provar, se tá bom de sal, depois eu já mostro. amigas, e assim ficou o nosso molho de chicharros grátis, ó, assim, com esta sal de senha, este molho, estas batatinhas, está consolando, e depois eu coloquei mais um pouquinho de sal, um pouquinho, aqui tem ali mangalé, que se quiserem espremer por cima, um copo de vinho de cheiro à moda antiga, e o nosso pãozinho aqui à moda das capelas, típico da nossa freguesia, costuma-se dizer que é o pão pequeno, quem gostar, depois coma com pão de milho, ou com pão caseiro, como quiserem. eu espero que vocês tenham gostado, mas esta receita antiga, que eu vos trouxe aqui para o canal, mais uma lembrança, para muitos, talvez, que já não se lembravam. muitos beijinhos para todos, uma boa terça-feira, e até outro vídeo.